A paz se encontra dentro de nós, meu irmão, a luz dentro de nós, a poder, o Espírito Santo habita em todos aqueles que visam na paz, no amor e na fé. Tchau! Rastafari! A paz se encontra dentro de nós, meu irmão, a luz dentro de nós, a poder, dentro de nós, o Espírito Santo habita em todos aqueles que visam na paz. O Espírito Santo habita em você, você precisa, você precisa ter, você precisa, você precisa crer, há um reino, há um reino, independência, há um reino. Oh, Lord, dentro de nós, o Espírito Santo é todo poder, a Santíssima Trindade é a redenção, plena liberdade, é em Cristo viver. Vamos ter muito amor, tolerância, porque vivemos tempos difíceis de manejar. A paz se encontra dentro de nós, meu irmão, a luz dentro de nós, a poder, dentro de nós, o Espírito Santo habita em todos aqueles que visam na paz. Você precisa, você precisa, você precisa crer, você precisa, você precisa ter, há um reino, há um reino, há um reino, dentro de nós. O Espírito Santo é todo poder, o Espírito Santo é todo poder, a Santíssima Trindade é a redenção, plena liberdade, é em Cristo viver. O amor está sobre todas as coisas. O amor e a paz está em Djamra, Rastafari, em Cristo Jesus que nos libertou, na Babilônia. Alredo, alredo, como é que é? Quem sentiu a vibração de Jah? Rastafari de Gaia Eu quero ouvir mais alto Alredo, como é que é? Alredo Alredo, bom ó Dentro de nós O Espírito Santo Rastafari Amém Jé! Rastafari 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 Rastafari